Meus amores, boa tarde, hoje é dia de faxina aqui em casa, então por isso que eu tô toda descabelada, desarrumada, que ninguém vai se arrumar pra fazer faxina, né? E aí depois mais tarde eu vou me arrumar, que eu tenho um curso hoje, vou limpar, tipo assim, gente, não vai ser aquela faxina geral, por quê? Porque faxina geral eu dei há quatro dias atrás, mais ou menos, quatro dias, então assim, não tá sujo, por quê que eu gosto de limpar sempre? Porque onde tem cachorro fica um cheiro de xixi forte, e eu odeio cheiro de xixi, eu não suporto cheiro de xixi, então como eu tenho o Nicolas aí ficando no quarto, consequentemente acaba ficando um cheirinho de xixi, então tipo, eu tô limpando a cada quatro dias, sinceramente, pra falar pra vocês. Eu sempre limpo, gente, com esse cloro gel aqui, muito bom, misturo ele com água e esfrego, faz um sabão, e mata todas as bactérias e jéremes e a sujeira da sua casa. Ó, esse daqui, ó, é cloro em gel. Aí eu misturo com água e esfrego com a vassoura, depois passo pano. O banheiro é a mesma coisa, o banheiro já tá limpo, porque eu já limpei azulejo, box, blá, blá, blá. A única coisa que é suja, consequentemente sempre fica sujo, é aqui, porque aí pega a poeira e a pia, que a gente escova o dente, então sempre fica aquele negócio de negócio. Mas aqui, o azulejo, ó, tá tudo limpinho, que eu limpei já, já tá tudo limpinho. O box do banheiro também já tá limpinho. A privada também tá limpinha, na verdade, a privada eu vou limpar. A privada é sempre bom limpar sempre, né, porque tem muitos vermes, vermes, tem muitos germes e sujeiras e bactérias. E, gente, olha a situação da minha casa, eu tenho até vergonha pra mostrar pra vocês, mas o que acontece? Como a semana tá muito corrida, gente, vocês não fazem noção como tá corrida. É vídeo, é parceria, é vlog, é cuidar da casa, é trabalhar fora, é curso, é trabalho. Então, a casa fica assim, de ponta cabeça, na semana. E eu sempre tento arrumar na semana, e aí hoje é o dia de arrumar. Eu sempre arrumo uma vez por semana. A cama tá bagunçada porque, normal, a gente dorme e acorda, fica bagunçada, que hoje eu não tive tempo pra dobrar o cobertor. Mas todo dia eu arrumo minha cama, todo dia, eu não saio de casa sem arrumar a cama. Vou mostrar pra vocês como tá e vamos ver como vai ficar, né? Aqui, ó, a estante, aquela estante que a gente põe um monte de coisa, montou, pois é, ali. A cama tá assim, ó. O único que, na verdade, que tá bagunçada é a cama. Ali, que aquilo ali, roupa que eu passei e o Vitor não guarda a roupa dele, vou ter que guardar, gente. Porque se eu guarda, ele reclama que eu coloco tudo na gaveta errada, né? Então, eu deixo pra ele guardar. E aqui, uma bagunça, o chão. Chão, como eu falei pra vocês, não tá muito sujo, porém tem cheiro de xixi, então eu vou passar, limpar bonitinho. Ele tem cocô do Nick, tapete higiênico. E o banheiro, que é só, vou limpar o chão e a privada e a pia e aqui. Porque o resto tá tudo limpinho, as lojas limpinho, graças a Deus. O fogo também tá limpinho, ó. Tá tudo limpinho, só o chão e as outras coisas que sujam mais, né? Então, bora lá. Tchau. 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 Gente, cansei, varri já. Agora eu vou dar uma varrida no banheiro. Primeiro eu tirei tudo do chão, arrumei ali em cima, mas ainda tem que arrumar as coisas aqui em cima da cama, porque tem que guardar. Ai, gente, cansa, tá até com calor. E arrumar aquelas coisas ali. Mas primeiro agora eu vou varrer o banheiro e tirar as coisas do chão branco, né? Tchau. 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 Gente, eu esfreguei, tá queimando a aguinha. É que meu celular não grava tudo, gente, que para de gravar toda hora. Tá queimando a aguinha, agora eu tô puxando água pro ralo, pra... O cheiro de cloro tá muito forte, tá? Tá ardendo até meus olhos. E eu tenho a lei... Gente, eu terminei a fechida, só que meu celular parou de gravar. Então, assim, como sempre, para de gravar. Mas agora eu já tô me arrumando já, pra mim, pro meu curso. Hoje eu tenho prova. Meu curso de beitosa. Mas a faxina eu já fiz. A faxina, glória a Deus, já tá tudo arrumadinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, o quarto já tá arrumadinho. Eu tirei a zona. Passei as roupinhas. O banheiro também tá limpinho. Só precisa de uma aqui que eu tô me maquiando agora. Mas, ó, limpinho. Tudo aqui. Boa noite, meus amores. Eu queria to olhando vocês depois, porque meu celular, como sempre, né? Acabou a memória. Cancei de dar essa desculpa pra vocês. Que acabou a memória. Eu não consegui gravar. Estou conseguindo gravar porque eu passei hoje já pro meu computador. Aí apago eles o celular. Mas, fui lá no... Depois que eu arrumei a casa, fui fazer o curso. Fiz a prova. Tirei 10 na prova. Graças a Deus, tirei 10 na prova. E agora eu tô aqui com o mozão, né, amor? E a gente vai comer cançoso quente, sim. Mas eu fiz um pãozinho pra mim. Duas salsiças. Vamos comer. Deve estar uma delícia, gente. Já volto depois pra falar pra vocês. Hoje nós vamos assistir Game of Thrones, né, amor? Vamos terminar a segunda temporada. A gente tá na segunda temporada do episódio 8, gente. Porém, como eu falei pra vocês, eu assisto essa série, tipo, há muitos anos. Só que eu parei de assistir e agora eu voltei com o mozão. Né, amor? Eu lembro, gente, que quando eu assisti essa série, já tem, tipo, sem brincadeira, três anos já que eu comecei. Aí eu vi ela até toda, depois eu parei e agora eu voltei pra assistir, porque é muito bom. Agora eu vou comer, parar de enrolação, que eu vou comer que eu tô com fome. Eu não tô com fome, na verdade. Eu tô, tipo... A gente acabou e a gente tomou um picolé. Nossa, mexeu com picolé, né? É, um picolé me enche, gente. Mas é isso. Você já volta. Aqui é o meu pãozão. Hum, dá até muito bom, gente. Olha. Mô, tu botou ketchup? Não curto muito, não, ketchup. Tu sabe, né? Gente, eu não gosto muito de ketchup, me julguem. Mô, cadê o refri? Não tem? Não tem? Eu tenho suco. Tem suco? Ah, gente, eu tava aqui editando o vlog e eu lembrei. Muita gente pergunta, Mário, você não tinha feito o seu curso de bontosa com aquele rapaz que você tava trabalhando e tal? Sim, gente, eu comecei a fazer com ele, porém me sumiu. Me, tipo, enrolou, sabe? Total. E pior que eu paguei meu curso à vista. Então, tipo, ele sumiu sem dar satisfação alguma. Então, eu tive que começar meu curso com outra pessoa, né? Tive um prejuízo de 800 reais, mas tá tudo certinho porque a gente ficou com a máquina que ele tinha. Minha máquina geralmente custa nesse valor, então tudo bem. Aí eu comecei a fazer esse curso de educacão, curso de bontosa, que é a moça que meus pais conhecem e agora minha sogra é sócia dela, né? Então, eu tô fazendo com ela, ó. Então, pra quem tiver interesse em fazer curso de bontosa com ela, esses aqui são os contatos, tá? O telefone e o e-mail. Então, se vocês se interessarem, entra aqui e se vocês se interessarem e quiserem realmente fazer, falem que foi indicação da Mari, tá, gente? Porque aí eu ganho 10%. E deixa eu falar pra vocês. Ela explica super bem, cara. Entendi muito. Eu tô quase formada, na verdade. Faltam, acho que, três aulas pra mim me formar. E, gente, as aulas são muito boas. Só queria falar pra vocês mesmas, não vou ficar me prolongando, mas, ó. Ela ensina as lâminas, a ordem da tosa e ela dá a apostila, né? A gente impõe a apostila. E a apostila, gente, ela ensina quase tudo. Ó, ela fala sobre as principais raças, né? Que geralmente vão em pet shop e tal, ó. Muito legal, muito bacana. Amei. Amei o curso. E eu tô me formando. Eu digo assim, eu vou ficar com muita saudade de fazer o curso, gente. Porque era muito bom. Mas é só isso mesmo que eu queria dizer. Ah, eu também queria dizer pra vocês entrarem lá no meu Instagram, MariFelipe1, porque tá rolando sorteio, gente. Quase todo mês tá rolando sorteio. Então, corre lá que o sorteio tá imperdível. Meu Instagram é MariFelipe1. Vou deixar aqui embaixo nas redes, no bloco de informação. E mesmo assim acessa lá. E olha que coisa mais fofa, dormindo. Gente, vê se eu aguento esse gotu de dormindo. Vê. Vê se eu aguento. Gente, meu filho é muito fofo. Não, o pior é que ele tava aqui, aqui deitado. Só que eu não vi. Aí eu fui levantar pra sair e eu pisei em cima dele. Mas não pisei com muita força assim não, graças a Deus. Mas olha que coisa fofa. Ele tomou banho hoje, então tá muito cheiroso. Gente, agora é a hora do banho. Gente, eu amo vir na casa da sogra. É tão gostoso aqui. Aqui é tão calmo. É tão gostoso. Tem uma varandinha pra você ficar quando tá sol. Gente, olha o tamanho do meu braço. Parece braço de homem. E vou tomar banho agora. Não tem piranha aqui. Não tem piranha, gente. O que foi? Gente, eu vou tomar banho agora. A Vitor invadiu aqui o banheiro. Tchau. Gente, eu quero relatar o sufoco que eu tô tendo pra colocar a toca. Quando solta bem, é liso demais e não fica na toca. E fica isso, essa coisa aqui, ó. Ó, aqui atrás. Não lembra? Meu cabelo, ele não é liso demais. Ele está liso demais por causa da chapinha. Mas ele não é liso, naturalmente. Só deixando meio claro. Aí, ó. Peraí que eu vou virar aqui, ó. Tampou? Não tampou, gente. Olha que diva. Vai assim mesmo, meu bem. Porque não tem tu. Vai tu mesmo. Hum, gente. Tomei um banho. Eu tô usando um rímel muito bom, muito bom mesmo, que a Félix Perfumaria me enviou. Ela é muito fofa. Ela foi levar até mim. E, ó. Ele é muito bom. Ele é pra vadágua e ele não sai. Por isso que meu porro tá todo preto. Então, depois eu vou tirar com demaquilante. Que só algo sabão é difícil de tirar. Então, é super bom pra ir pra igreja quando você ouve louvor e começa a chorar. É bom pra você não se sujar. E aí, gente, o que acontece? O que ele explica pra vocês? Hoje o vídeo era só pra ser o vlog da faxina. Mas como meu celular não tinha memória e parou de gravar toda hora, a faxina ficou curta. Aí não tem como eu postar um vídeo assim. Não tem distância. Não tem distância. Gente, quebrei um copo. Eu tô descalça. Vocês pegaram flaga. Só que você não lara aí, né? Tô segurando meu filho. Enfim. O que eu estava dizendo, gente? Antes de eu quebrar o copo. O Victor ficou bravo comigo, gente. Não por causa do copo quebrado. Porque ele fala que toda hora eu tô mexendo no celular. E é verdade. Eu não posso culpá-lo. O copo caiu porque eu tava gravando na hora. Então, ele tem razão. Queria falar pra vocês. Mostrar o rima que eu tô usando em algumas maquiagens que eu recebi, tá? Porque eu sei que eu mostrei em vídeos. Mas como lançam minhas parceiras, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês tudo que tem na minha necessaire, tá, gente? Minha necessaire é essa daqui. É uma jocinha. Muitas de vocês perguntam, Amara, onde você comprou, gente? Essa daqui, ela é muito boa. Porque ela é grande. Cabe muita coisa dentro dela. Olha isso. E ela é, tipo, uma necessaire boa. Legal. Material bacana. E eu ganhei ela, gente, no meu chá de lingerie. Então, assim... Minha... Minha... Minha adrinha de casamento que me deu. Então, eu não sei onde ela comprou. Eu tenho esses dois pincéis aqui. Não, eu já tinha três agora. Eu já não tinha, mas... Gente, isso aqui são coisas que eu mantenho na necessaire. Fora as outras maquiagens, tá? Aqui as coisas que eu mais uso, tá? Então, por isso que tá necessaire. Minha três pincéis, blush, pó e... Esse aqui eu ganhei da... Ah, eu vou separar tudo que eu recebi da Amanda pra depois falar pra vocês. Tem esse quartetinho aqui. Eu já vou falando. Esse pincelzinho aqui eu mostrei... Já mostrei pra vocês, mas estou falando de novo porque ele é muito bonitinho. Ele é da... Do Instagram da Amanda. Ela vende, tá? Ela vende maquiagens. Enfim, é a Amanda... Amanda Dias Story. Story. Não tem isso, eu não me engano. Peraí. Ó, esse daqui é o Instagram da Amanda que ela revende as coisinhas. Amanda Dias Story. Vende muita coisa. Vende prime pra olhos, vende sombra. Vende pincel, demaquilante, esponjinhas, primer. Enfim, vende muita coisa. Aí ela me enviou esses daqui. Eu vou sempre estar deixando aqui. Esse corretivo da Naked tem na minha... Na minha negócio. Na minha necessaire. Essa daqui da Rubio. Gente, minha necessaire foi cheia por causa da Amanda que ela me enviou um monte de coisinha. E essa esponjinha aqui, ó. Tudo isso, gente, é do Instagram da Amanda Dias Stories. Ela vende tudo lá, tá? E é muito incrível. Essa aqui é a minha base, gente. Eu amo essa base. É BBB Cream da L'Oreal. Eu sempre compro na Ikezak. Ela tá cara. Ela tá na faixa de uns 40 reais, mais ou menos. Mas se você procurar, você acha mais baratinho em uns 27 reais, por aí. Meu... Comprei na Ikezak também. Meu rímel da Maybelline. Mas eu não tô usando mais ele. Porque eu recebi esse daqui, gente. Muito bom. Ó. Da Natura. Esse daqui é a prova d'água. É muito bom. É Natura Aquarela. E eu recebi da Félix Perfumaria. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu não sei se ainda vai tá rolando o sorteio deles. Mas tava rolando o sorteio deles. Na do meu Instagram até o dia 22, tá? Ó, acessem lá o Félix Perfumaria que eles têm tudo. Tem batom, tem esmalte, tem tudo, ó. É uma perfumaria online aqui, ó. Então acessem lá. Vou deixar aqui também, ó. Instagram, arroba Félix Perfumarias. Félix Perfumaria. E é muito bom, gente. Tô amando usar. Eu tô usando ele todo dia. O que que tem mais ou menos... Gente, tem muito pouca coisa. Só tem isso, praticamente. Ah, um pincelzinho que eu tenho, tipo, um pincelzinho de guerra aqui pra mim passar na sobrancelha. Um delineador. Tem aqui. Um blush, gente, que caiu meu necessário hoje no chão e ele despedaçou. Cara, eu amava esse blush. Eu vou ter que estar aqui fora porque eu odeio usar maquiagem quebrada. Inclusive, eu tinha um pó. Vocês verem que não tem pó aqui. Por quê? O meu pó tá aqui no lixo ontem. Porque eu odeio usar pó quebrado. Ter pó quebrado. Vamos assistir. Mas é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vlog por aqui. A gente não vai fazer mais nada agora à noite. A gente vai assistir sério. Então, eu vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de... Opa, foi mal, foi mal, foi mal. Não se esqueçam de analisar o vídeo aqui no gostei. Foi mal. Mal. Qual é lá no meu Instagram? A gente que tá rolando sorteio. Sim, tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Não se esqueçam de analisar o vídeo. Sim, tá rolando sorteio. Sim, tá rolando sorteio. Sim, tá rolando sorteio. Obrigado.